Quero que este olhar Fantasia, tenho medo de acordar e ver que tudo foi mentira E uma luz está a brilhar na doçura do seu olhar Uma porta que se abre e me convida pra entrar Estrelas brilham nos olhos dela Estrelas brilham nos olhos dela E me diz se este brilho é o amor Estrelas brilham nos olhos dela 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 Fantasia, tenho medo de acordar e ver que tudo foi mentira E uma luz está a brilhar na doçura do seu olhar Uma porta que se abre e me convida pra entrar Estrelas brilham nos olhos dela Estrelas brilham nos olhos dela Estrelas brilham nos olhos dela Estrelas, brilham nos olhos dela Estrelas, brilham nos olhos dela E me diz se este brilho é o amor Estrelas, brilham nos olhos dela Estrelas, brilham nos olhos dela E me diz se este brilho é o amor